Independentemente se você treina em uma academia comercial ou em um espaço de treino em casa, a importância de um local dedicado é completamente indiscutível. Esse é o lugar onde o corpo é desafiado, fortalecido e transformado. De um lado, atletas se preparam para competições, outros buscam recuperação de doenças e alguns trabalham para alcançar o shape inexplicável. Em suma, a academia tem ocupado um lugar importante na vida de muitos de nós. Destacar a relevância da academia na indústria fitness pode parecer óbvio, especialmente nos dias atuais. Contudo, a academia é o local onde buscamos força e ganhos musculares. Um dos poucos elementos constantes na história do treinamento de força é o desejo inato que homens e mulheres têm de se exercitar, levantar objetos pesados e demonstrar sua habilidade atlética. Por isso, academias existem há séculos. Na Grécia Antiga, eram locais onde jovens treinavam o corpo e a mente. Na Califórnia, durante os anos 60, eram espaços onde homens e mulheres treinavam para vencer concursos de fisiculturismo. No mesmo espaço, diferentes motivações. Ao estudar a história da academia desde o mundo antigo até os dias atuais, esta reflexão destaca a evolução da própria indústria fitness. Já parou para pensar que nos últimos 5 anos, as academias têm se tornado praticamente uma febre no mundo inteiro? O que antes era motivo de chacotas, hoje se tornou algo insubstituível. E você sabe o porquê? É o que vamos descobrir. Se você curte o meu trabalho e quer me motivar a produzir mais vídeos como esse, considere se tornar membro. E se você gosta de conteúdos como esse, ah meu amigo, já se inscreve aqui no canal. Levantar pesos pesados era uma prática popular em regiões como a Antiga Índia, Pérsia, Egito, China e Grécia. Nesse contexto, focaremos especificamente na Antiga Grécia e na Índia. O termo dynasium tem suas raízes na Antiga Atenas. Sua origem provém das palavras gregas gumnazo, que significa exercício, e gumnus, que significa nu ou vestido apenas com uma tanga. Literalmente, a palavra significa exercício nu, indicando o tipo de atividade realizada no ginásio. Apesar da peculiar política de vestuário, os ginásios em Atenas eram uma mistura de universidade e ginásio municipal. No ginásio, apenas homens podiam banhar-se, receber massagens, exercitar-se e assistir palestras de filósofos renomados como Platão ou Aristóteles. A escola sofista de filosofia foi a precursora no uso do ginásio como sala de palestras no século IV e V a.C. E outras escolas filosóficas logo seguiram o exemplo. Em outras cidades e estados gregas, os ginásios eram utilizados como campos de treinamento para atletas, mais comumente como quartéis militares. Na antiga Esparta, por exemplo, o ginásio era praticamente reservado exclusivamente para soldados em treinamento, explicando em parte o porquê das temíveis tropas espartanas, que começavam a treinar desde os 7 anos, quando os romanos conquistaram a antiga Grécia nos séculos II e III adotaram ambos os estilos de ginásios. A elite rica treinava e estudava em academias privadas inspiradas em Atenas, enquanto gladiadores e soldados treinavam em quartéis militares. Uma clara continuidade existe entre os ginásios da antiga Grécia e Roma até os dias de hoje. Isso não implica, no entanto, que apenas um estilo de ginásio tenha existido. Na antiga Índia, os soldados e lutadores reuniam-se para treinar em Akharas, ou ginásios. O antropólogo Joseph Alter dedicou grande parte de sua carreira a detalhar a longevidade e a importância de Akhara. Ao contrário do ginásio que passou por diversas transformações, a estrutura e a importância da Akhara permaneceram relativamente inalteradas. As guerras eram frequentes e os soldados continuavam a se exercitar, refinando os sistemas de exercícios físicos militares, especialmente durante as cruzadas. Uma série de guerras religiosas travadas entre exércitos cristãos e muçulmanos. De 1096 a 1271 d.C. Os soldados, preparando-se para as cruzadas, reconheciam o valor da fisicalidade em combate. Somente durante o Renascimento, as culturas do ginásio ressurgiram de fato. A importância desse período de transição entre a Idade Média e a Era Moderna para a evolução do ginásio é evidente. As pessoas começaram a revisitar os textos gregos sobre exercícios. Um indivíduo notável foi o médico italiano Girolamo Mercuriale, cujo livro de Arte Dinástica, de 1579, contribuiu para revitalizar o interesse nas culturas de treinamento. Jean Todt, historiadora de cultura física, destacou a importância da criação de Mercuriale, referindo-se a ela como uma bíblia, para aqueles interessados em atividade física por vários séculos. Os séculos XVI e XVII, inspirados por Mercuriale e seus seguidores, testemunharam um crescente interesse na educação física e nos ginásios. Outra expansão estava a bordo, surgindo talvez no lugar mais improvável. Um sistema nesse meio tempo se destacou. O sistema Turner, de Jean, tornou-se tão popular que inspirou imitadores na Inglaterra, França, Itália, Espanha e com o tempo, nos Estados Unidos. Os ginásios Turner eram caracterizados por barras paralelas, calistenia e, em alguns casos, dos halteres. O sistema dele prometia fortalecer os corpos e, como ele ressaltou em seus escritos, aumentar o patriotismo e a habilidade de combate dos participantes. Por outro lado, Per Henrik Ling desenvolveu um sistema de ginástica, posteriormente conhecido como ginástica sueca, que prometia que o treinamento ginástico melhoraria a saúde das pessoas. Ling levou adiante a ética de The Art, argumentando que o exercício poderia ser encarado como medicina. Das décadas de 1800 até as primeiras décadas do século XX, a ginástica sueca e Turner foram os sistemas mais populares nos ginásios. Embora os sistemas sueco e Turner tenham sido populares e tenham contribuído para o desenvolvimento dos ginásios na Europa e, nos Estados Unidos, eles eram completamente diferentes das academias modernas que conhecemos hoje. Geralmente, eram escassos em equipamentos, contando apenas com barras de equilíbrio, cavalos com alças, cordas para escala e, talvez, halteres muito leves. O que faltavam eram barras de levantamento pesado, halteres robustos, bancos e, eventualmente, máquinas. Algum progresso nessa direção foi alcançado na segunda metade do século XIX, quando empresários americanos como George Barker Windship começaram a comercializar novas máquinas de força. Infelizmente, quando Windship morreu inesperadamente em 1876 de um ataque cardíaco, muitos de seus contemporâneos culparam seu sistema de exercícios. Os health lifts desapareceram dos Estados Unidos, mas sua breve popularidade indicava que os ginásios estavam no caminho certo. Em 1889, um artista circense de ocasional modelo chamado Friedrich Müller viajou para Londres para competir contra um colega fortão chamado Samson. Aceitando o desafio de levantamento de peso de Samson, Müller venceu o artista e seu assistente Cyclops. Anunciando-se ao mundo como Eugene Sandow, Müller deu início à febre moderna dos ginásios sob disfarce da cultura física. Conhecido pelos contemporâneos como o espécime mais perfeitamente desenvolvido do mundo e um empreendedor incrivelmente perspicaz, Sandow abriu um ginásio em Londres em 1897 para aqueles interessados no sistema de Sandow. Isso ocorreu em um momento em que os ginásios da EMCA estavam surgindo na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Ginásios independentes estavam surgindo e a ideia de frequentar a academia estava se tornando mais palpável. Em muitos casos, os proprietários e gerentes de academias das décadas de 1900 a 1940 costumavam ser adeptos da cultura física por direito próprio. Aqueles que possuíam força notável ou físicos invejáveis tornavam-se autoridades, o que não é muito diferente do que acontece hoje. Assim, o professor Átila, mentor de Sandow, dirigia um ginásio em Nova York. Essa primeira onda de academias podemos dizer que se assemelha às de hoje. Eles continham halteres, alguma forma de barras de levantamento e Kate LeBell's. Mantiveram relevância por aproximadamente 40 anos, antes que novos desenvolvimentos na indústria mudassem permanentemente o cenário de esculpir músculos. Sandow, Átila e outros gestores de ginásios na primeira metade do século XX eram hábeis em atrair o público em geral como membros, mas nem sempre obtinham sucesso. Muitos dos frequentadores dessas academias eram indivíduos totalmente envolvidos na ideia de se exercitar. O que era necessário eram instalações voltadas explicitamente para aqueles que não se pareciam com o Gene Sandow, que não tinham a intenção de ficar excessivamente musculosos ou fortes, mas simplesmente desejavam melhorar sua aparência. Ginásios mais acolhedores tornaram-se uma necessidade, e os empreendedores começaram a perceber isso. Um exemplo notável disso foi a entusiasta do exercício Jack Lalani, que em 1936 inaugurou um Physical Culture Studio. O estúdio de Lalani é reconhecido por muitos como um dos primeiros centros de fitness modernos. O brilhantismo dele estava em abrir seu estúdio para homens e mulheres comuns que não estavam necessariamente interessados em se tornar excessivamente musculosos ou fortes, mas sim em se tornarem mais saudáveis. Ao segmentar esse grupo, Lalani ampliou sua base de clientes em potencial. Igualmente importante foi a inspiração que isso proporcionou a outros. Victani Recreation Centers foram os primeiros centros de saúde em grande escala nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. No entanto, é preciso observar que ginásios e centros de fitness ainda eram, em grande parte, coisas um tanto obscuras. O período das décadas de 40 e 60 testemunhou o surgimento de algumas das academias mais icônicas. Locais como Gold's Gym, o estúdio de Vince Gironda, ou a Mid City Gym, em Nova York, tiveram seu período áureo durante esse tempo. Para o público em geral, no entanto, o ginásio não era um local frequentado rotineiramente. Em termos gerais, era visto como um local restrito ao público em geral. Foi necessário um interesse muito mais amplo da sociedade na atividade física para criar qualquer mudança sustentada. Centro fitness começaram a surgir por todo o país. Mais importante ainda, esses centros passaram a atender tanto homens quanto mulheres. Concomitantemente aos ginásios de musculação e de força da década de 60, surgiram aqueles voltados para homens e mulheres satisfeitos em correrem uma esteira e, talvez, se exercitar com halteres. O desfecho da década de 60 marcou um momento crucial na indústria fitness, à medida que um número crescente de pessoas se interessava por alguma forma de exercício. As duas décadas subsequentes presenciaram uma diversificação cada vez maior quando se tratava de estúdios de saúde, academias e centros fitness. Arthur Jones e seu sistema Nautilus desempenharam um papel fundamental ao despertar um novo interesse em praticar exercícios com máquinas, em detrimento dos pesos livres. Frequentemente, os interessados em utilizar as máquinas de Jones tinham apenas uma escolha, treinar em um estúdio exclusivo da Nautilus. Embora isso não tenha marcado o surgimento dos estúdios boutique, academias dedicadas a uma única modalidade de exercício foi um desenvolvimento significativo. Os estúdios Nautilus de Jones contribuíram para atrair milhares de homens e mulheres para as academias e, muitas vezes, pela primeira vez. Em 2 de novembro de 1981, a revista Time destacou a prevalência de aulas e estúdios de fitness nos Estados Unidos. Por esse motivo, novas redes como a 24 Hour Fitness e a LA Fitness foram fundadas durante essa década. O sucesso de 24 Hour Fitness e de outras grandes academias residia na oferta de instalações que atendiam a diversos interesses. Em uma dessas academias maiores, era possível participar de aulas de exercícios, levantar pesos, nadar, jogar basquete e muito mais. Durante a década de 80, a Gold's Gym em Venice Beach, Califórnia, a famosa meca da musculação começou a franquear seu nome ao redor do mundo. Da mesma forma, a década de 80, viu Joe Gold, o homem responsável por criar a Gold's Gym, abrir uma academia concorrente ao World's Gym. Entre as duas academias, o mundo da musculação manteve seus olhos voltados para a costa oeste dos Estados Unidos. No levantamento de peso, academias agora famosas como a Westside e Barbell ganharam destaque durante essa mesma década, assim como várias outras ao longo das costas leste e oeste. Podemos dizer que o desfecho da década de 80 refletiu em grande parte a indústria do fitness atual. Você já percebeu que as academias têm se tornado praticamente uma febre no mundo inteiro? Tem vários motivos por trás disso, mas com certeza, um é peça fundamental dessa engrenagem, a internet. O advento da internet e das redes sociais trouxe uma transformação significativa para o mundo fitness, desempenhando um papel crucial na forma como as pessoas abordam a saúde, o condicionamento físico e o bem-estar. Essas plataformas digitais têm se revelado verdadeiros catalisadores, impactando positivamente a maneira como as informações são compartilhadas. As comunidades são formadas e o fitness é praticado ao redor do globo terrestre. A presença do fator online se tornou essencial para o cenário fitness contemporâneo. Para tu ter ideia, a indústria do fitness vale cerca de 30 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. E não é de admirar, com cada vez mais pessoas à procura de ficar em forma. Há uma procura crescente de produtos e serviços que as possam ajudar a atingir os seus objetivos fitness. A internet oferece um mar de conhecimento fitness ao alcance de um clique. Desde tutoriais, exercícios até planos de dieta especializados. As pessoas agora têm acesso a informações detalhadas e orientações de especialistas em todo o mundo. Essa acessibilidade possibilita a criação de rotinas de treino personalizadas, adaptadas às metas individuais e aos níveis de condicionamento físico. As redes sociais evoluíram para se tornarem plataformas poderosas para o compartilhamento de jornadas pessoais de condicionamento físico. Indivíduos podem compartilhar suas realizações, desafios e transformações, formando uma comunidade de apoio e motivação. Esse intercâmbio de experiências cria um ambiente encorajador, inspirando outros a iniciar ou dar continuidade às suas próprias jornadas para meter o shape. Seja por meio de blogs, vídeos ou consultas online, as pessoas podem se conectar diariamente com profissionais que fornecem insights valiosos e personalizados. As comunidades proporcionam um senso de pertencimento, eliminando as barreiras geográficas e unindo pessoas com interesses semelhantes. A internet é um celeiro de inovações no campo do fitness. Novos métodos de treino, técnicas de recuperação e abordagens nutricionais são compartilhadas rapidamente, permitindo que os entusiastas experimentem e adotem práticas atualizadas e eficazes. Em resumo, a internet e as redes sociais se tornaram ferramentas indispensáveis no mundo fitness, proporcionando uma plataforma dinâmica para aprender, se inspirar, se conectar e evoluir. Essa interconexão digital está moldando o modo como encaramos a saúde e o condicionamento físico, criando uma comunidade global unida pelo objetivo comum de viver uma vida mais saudável e ativa. Não posso esquecer de forma alguma os atletas de físico-turismo. Me diz aí, quem não quis ou quer ter o físico de Arnold Schwarzenegger, Chris Bumstead, Francielle Matos e tantos outros grandes atletas e influenciadores de fitness? Muitos, através da internet, se inspiram em físicos incríveis e dessa forma se motivam a entrar na academia. Eu mesmo sou uma prova viva disso. Acredito que estamos progredindo muito bem em relação ao exercício físico e estou animado para o que o futuro tem a nos reservar. Me diz aí, qual é a sua opinião sobre essa popularização das academias? Você conseguiu botar o shape em 2023? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir como Ronnie Coleman se alimentava, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!